Essa é a minha Lira da Paz, que linda, gente, vou colocar dentro de casa, ó, eu tirei aqui um monte de folhas, ó, tá vendo? Essas folhas aí secas eu tirei dela e essas pontas assim, gente, provavelmente ou é encharcamento demais, às vezes eu exagero na rega, não vou negar, e às vezes é o cloro da água da rua, que vem muito cloro, aqui é usado muito cloro, né, pra água ficar saudável, né, saudável, e também matar as bactérias e tudo mais, as impurezas das águas, que vem do rio, então muitas vezes é o cloro, gente, que faz isso, ó, tá vendo? Mas eu não tiro não, gente, só se tiver muito, eu deixo aí, e olha que linda, tá cheio de folhas novas, ela tava ali, gente, ó, vou tirar ela, vou colocar ela lá na sala, daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado, mas é uma planta linda, e fácil de curtir, essa daqui é a Lírio da Paz, é gigante, tá? Ela me deu muita floração esse ano, gente, ó, aqui tem uma floração antiga, tenho que tirar, ó, tá vendo? E é uma planta linda, gente, linda, linda, que ama água, ama sombra, é, boa pra ambientes internos, é, eu adubo ela com NPK 101010, mas você pode, é, tá adubando aí, gente, com o seu adubo preferido, né, cada um tem um seu, olha que linda essa, olha que linda, gente, ela vai ficar dentro de casa agora, pessoal. Ah, outra coisa, sempre regue, tá, um dia sim, outro não, quando ela tá sem água, gente, no seu substrato, ela desmaia, fica toda desmaiada, gente, aí eu tava aqui, jogando uma aguazinha nela, pra poder colocar ela dentro de casa, uma vez no mês, gente, eu, é, lavo bem as folhas dela, com a mangueira mesmo, tem pessoas que gostam de passar um paninho, eu sou mais prática, gente, a gente prefira a água, que já vai limpando, já vai hidratando ela, né, então é isso, eu vou colocar ela pra dentro de casa agora. Olha só, essa aqui é a minha Lira da Paz, gigante, e ela tá linda, gente, linda, 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 ela tava aqui na varanda, porém, vou colocar ela dentro de casa, gente, ó, e a Lira, pessoal, ó, elas, elas amam a água nas suas folhas, tá, então pode borrifar a água uma vez no mês, você pode tá fazendo assim, ó, pra lavar todas as suas folhas, essa daqui me deu muita, muita, muita floração esse ano, no início, no final do ano passado, pra início desse ano, ela me deu muita floração, gente, é uma planta, assim, muito fácil de cuidar, boa pra ambientes internos, tá, vou tirar aqui, gente, ó, eu não tirei antes, porque ela tava lá ali, ó, no final, aí agora como eu tô tirando ela daqui, vou botar ela dentro de casa, tô fazendo a poda, ó, tá vendo, coisa mais, tá, pessoal, pra tirar, ó, porque a gente tenta puxar, ó, não vem, ó, se você puxar vai matar, maltratar sua planta, tá, ó, então eu vou tirar, pegar uma faquinha, tirar essas que tá feia, e é isso, gente, vou regar aqui ela, ela fica nesse suporte, foi meu marido que fez, e olha, gente, e ela gosta muito, muito de água, tá, então, toda vez que você puder aí dar uma aguazinha pra ela, ela vai amar, ó o tamanho das folhas, enormes, 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 esse aqui é o gigante, tá, pessoal, não é o pequeno, não, e as folhas tá assim, gente, às vezes é o cloro da água, ó, porque eu uso água da rua, e às vezes pode ser também muita rega, tá, às vezes eu exagero um pouco na rega também, gente, aí, vocês gostaram, acharam lindo? Tchau, tchau.